Bem, foram vários dos motivos que me levaram a escolher essa canção para o projeto. Primeiro, porque é uma música que fala de amor. E o que eu gosto de cantar é o amor. Amor de homem e mulher, amor pai e filhos, amor de amigos. Até mesmo o amor platônico é o amor dessa música, Nunca Foi Tarde. Segundo, pelo conjunto, harmonia e melodia dela. Foi muito bem produzido, muito bem elaborado e que traz uma surpresa a cada compasso. A gente fica ouvindo, querendo saber o que já vai acontecer lá na frente. E terceiro, pela interpretação do Mosca, que foi uma coisa assim, excepcional, uma interpretação ímpar, que no final da música a gente fica querendo chorar junto com ele. E um tempo atrás eu vim saber que essa música já era uma versão, a música original é a música do Jeff Buckley, que o Mosca colocou na nossa língua. Eu vou tentar fazer a minha versão. Espero que vocês curtam, que vocês gostem. E vamos lá. Eu ando pela rua, a te chamar Mas na verdade Tanto faz Por que risco as frases que você me deu E elas não me servem mais O que aconteceu Com o seu futuro Que era o meu Agora Não adianta mais me responder Então venha me dizer Quem passou do ponto onde era hoje De que jeito era o certo Porque a minha dor Porque a minha dor sempre se esconde Mas nunca sai de perto O que aconteceu Com o meu futuro Que era o seu Eu não vou cobrar do teu antídoto Que me salva e me condena Me encontrar perdido Não preciso de você Não preciso de você Eu não voltaria mesmo Eu não voltaria mesmo Eu não voltaria mesmo Eu não voltaria mesmo Ela para a chuva Que coincidência Tua mão Não cabe mais Na minha luva O que aconteceu O meu futuro que era o seu Ou nunca existiu Você nem olhou pras coisas que admiro E nem me ouviu Mas era eu quem te chamava Com o meu último suspiro O que aconteceu Com o futuro que se perdeu Começamos no fim Era assim O melhor pra você E o melhor pra mim Eu não voltaria mesmo E você não podia ter ficado aqui Oh, não, não, não E você não podia ter ficado aqui Nunca foi tarde E essa música me pegou dentro de um automóvel E você não podia ter ficado aqui E você não podia ter ficado aqui E você não podia ter ficado aqui